Agora economia. Os preços nos supermercados paulistas recuaram. A queda é de 1,12%. Em alguns itens da cesta básica, como o feijão, a redução é ainda maior. Só que, no geral, o consumidor ainda não percebeu essa diferença. O feijão nosso de cada dia está mais barato. No ano passado, o quilo chegou a quase 10 reais e hoje fica na casa dos 13,40. O tomate também teve queda. Passou de 9 para cerca de 2 reais. O preço do pacote de 5 quilos de açúcar ficou 36% mais em conta. De acordo com o vice-presidente da Associação Paulista dos Supermercados, vários fatores contribuíram para essa redução. Muita gente plantando teve uma safra recorde do produto, muito produtor. Foi devido principalmente pelo fator climático, que ajudou bastante. E também pelo ano passado o preço está muito bom. O que aconteceu? Muita gente plantou feijão e esse ano deu uma super safra. Aí, muita oferta, pouca procura. Preço despenca. No geral, também houve retração dos preços. De acordo com o índice de preços dos supermercados, calculado pela APAS, o recuo nos estabelecimentos paulistas foi de 1,12% em um ano. Falar em queda nos preços é sempre uma boa notícia, não é mesmo? Só que, apesar da redução, o consumidor não está muito satisfeito, não. Isso porque, na hora de passar aqui pelo caixa, o total das compras ainda está saindo caro. Pode reduzir algumas coisas, mas o que sobe nas outras, nem compensa o que reduziu aquilo. Na hora de pagar, sempre, todo mês, aumenta. Nunca diminui. No geral, ainda está caro e eu acredito que ainda vamos continuar caro por um bom tempo. Este economista explica por que, apesar dessa redução nos preços, o consumidor tem essa percepção. Nos últimos meses, foi uma redução pequena, 1,12%. E é uma redução que você vê de uma forma agregada, em todos os produtos. Então, não necessariamente um produto teve uma queda muito grande, outro teve uma queda muito maior ainda. Então, você não vai conseguir perceber isso daí se você for ao mercado e comprar outros produtos. Então, quando a gente faz uma compra com produtos maiores, dentro daquele produto que teve uma redução mais significativa, você não percebe. E para garantir a economia, vale apostar na boa e velha pesquisa de preços. Às vezes, em alguns estabelecimentos comerciais, teve a redução do preço e outros estabelecimentos comerciais não tiveram redução do preço. Então, você tem que procurar aquele lugar que realmente reduziu o preço. Sempre é bom pegar aqueles panfritos que tem na frente das lojas, ver se realmente aquele produto, comparar com a semana passada, se reduziu ou se não reduziu. A venda redução e aquele produto for necessário para você, aí você compra aquele produto. Então, a gente sempre tem que estar pesquisando.